Oi, você conhece a Brazuquinhas? Deixa eu te apresentar. Somos a maior rede independente de escolinhas de futebol do Brasil. São mais de 35 unidades no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. Você sabe o que significa escolinha de futebol independente? Significa que todos os times do coração estão aqui. E é assim que formamos uma grande e única família. Nossa torcida é linda e bem grande. Temos treinos, campeonatos, avaliações de clubes e empresários. E até intercâmbio esportivo para os Estados Unidos e Canadá. Para os nossos atletas, o melhor sempre. Resgate e inovação resumem a nossa filosofia. O bom futebol, ou futebol arte das décadas de 70, 80 e 90. Os grandes craques que encantaram gerações, são eles a nossa inspiração. Brazuquinhas é família, é futebol, é diversão. Vem jogar com a gente. Vem jogar com a gente.